Agora a gente vai pra carne morta ou criaturas de morte, ficar, essa aqui o Cris ficou mesmo, ficou lá, ficou, não mentiu, o carne e sal virou escuridão e mal também, não tá errado, bateu bem, bateu bem, justo, mudança, mudança. Você tá pensando em encaixotar suas coisas, pegar um carreto e ir pra outra casa? Pense bem, pense bem, olha o que você tá prestes a encontrar. Enraizado, retorna, justo, é isso mesmo que acontece. Escutando, água, ele pegou um pouco, deixa eu até botar a música de morte aqui pra combinar. Água, quase água, água era da esposa, mas tá perto. Impossível, impossível ser o Membrana, é ele? Mano, então, essa é a primeira criatura que a Ordem tem que proteger ao invés de destruir. Era isso que falavam o tempo todo? Caralho, é o doutor Membrana. A membrana está fraca, protejam a membrana. Porra, era esse cara, mano. Esqueleto de lodo, como que isso virou membrana? A gente tem... Tudo, tudo. Essa é a minha mãe. Não, impossível ser a sua mãe. Essa não é a sua mãe. Essa não é a sua mãe, mano. Qual delas, porra? Sua mãe não tá nada bem, velho. Não, a sua mãe não tá nada bem. Caralho. Há uma coisa aqui. Não, tem mesmo. Parece... Parece aquela... Mano, uns memes prontos, tá ligado? Você tem que... Você responde tweet com imagens aleatórias. Há uma coisa aqui. Tem uma foto do Nidere. O sempre interna... Escolher. Escolher. Um clássico. Escolher. Suki. Somente ela. Somente ela. Uma faca. Não. O Papai Noel morreu. Uma faca.